Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Tyson Spirit Program e voltamos lá do dos confins do universo né fui atrás lá da do item lá verde lá que eu sempre esqueço o nome como é que é o nome do negócio aqui ó do cristal orgânico difícil o nome para esquecer assim do cristal orgânico e agora tem cristal orgânico aqui porque que é interessante ir atrás desse cristal orgânico nesse momento que acontece as minhas produções é basicamente agora principalmente a parte das produções das torres e de equipamentos no geral utilizam processadores tanto o cristalino né tanto e aqui ó todos não é toda a cadeia de processadores aqui vai ser utilizada muito de agora em diante mas o que pega mesmo na cadeia de produção de processadores são os substratos né e todos os substratos aqui ó eles iniciam com algum tipo de plástico né então esse aqui inicia com o plástico normal esse aqui vai a resina epóxi esse aqui ele vem do que vem da resina epóxi que usou o plástico lá no começo então tudo isso aqui é uma cadeia de plásticos né então esse aqui olha já vai o plástico preto ali ó que é o PBI né e para fazer o PBI tem duas maneiras tem essa essa aqui que a indústria química que é super complexa né e tem a outra que é aquela ali de cadê que é na parte refino aqui ó e tem essa aqui que é o PBI olha lá através de 12 unidades do da fibra biológica que é feito através do cristal orgânico então é muito importante é ir atrás do cristal orgânico nesse momento do jogo para dar um boost aí na sua produção de processadores é isso que a gente vai tentar ir atrás nesse episódio aqui né de fazer uma estabelecer aí né uma grande produção de de processadores para que não falte nada deixa eu ver como é que tá minha produção das torres aqui ó ó por exemplo aqui ó temos aqui quatro é mega químicas beleza aí aqui smelter tá produzindo tá produzindo é tá produzindo agora só que o que acontece esse cara aqui ele vai processador comum e essa receita do processador comum é uma das que mais dá gargalo para gente porque ele é usado em muita coisa o processador processador comum que eu tô falando é esse aqui tá é esse aqui ó então é caso você chegue é num determinado ponto do jogo que você vê que as coisas não estão indo para frente muito provavelmente é porque a sua produção desse processador aqui tá muito fraca tá porque ele é meio que aí o o o divisor de águas tá passou a produção então eu tô vendo aqui que minha produção de resina epóxi tá acontecendo então esquecer que minha produção de processador está acontecendo também né então o que eu já adiantei aqui para gente pode ver aqui que tem processadores saindo aqui de dentro adiantei uma das receitas alternativas do processador tá que é essa aqui ó a de baixo aqui aqui que ela usa um substrato verde né e dois ser verde e aí com ela eu consigo produzir dois processadores mas tem outra que ainda melhor que essa aqui ó que ela usa o substrato vermelho e dois ser e vermelho o ser e vermelho já tem um monte só que para fazer o ser e vermelho ou o que que vai ali ó vai duas unidades de PBI né que eu já consigo fabricar direto da fibra muito importante ter ido atrás do cristal orgânico e esse cara aqui que eu não tenho nada dele ainda mas eu posso fabricar tá que é o triclorídrico ferro férrico eu acho que deve ser isso não sei mas é alguma coisa aí referente a ferro ou ferrugem sei lá né que dá uma mistura ali de ferro e cloro provavelmente né então eu preciso dessa receita aqui para a gente já entrar de cabeça nesse cara aqui tá e ele para fazer fazer ele eu não preciso dessas três receitas anteriores então a gente pode pular direto para essa receita aqui que eu já tenho o cristal orgânico e fazer esse cara aqui também que eu já tenho todo o material para fazer isso então uma atrás disso aqui agora né para a receita de processadores aqui você vê que já tá meio travada aqui e a saída de processadores aqui também já tem bastante processador então do meio que tranquilo isso aí mas veja que o substrato verde aqui ele já dá para ter uma travada né se a gente pular esse substrato verde eu pulo toda a necessidade do e do ácido sulfúrico né pulo toda a necessidade desse cara aqui que eu tenho algumas receitas dele aqui também três tipos de receita diferente mas não importa então vamos lá vamos atrás de onde eu deixei primeiro o meu cristal orgânico né eu já deixei lá uma receita alternativa lá para fazer vamos começar já ir atrás desses processadores inclusive né indo atrás direto desse substrato vermelho e do cia aqui eu pulo a necessidade do componente micro cristalino que é esse aqui porque ele vai na receita do processador normal né então eu pulo essa necessidade e produz uma grande quantidade de processadores eu só achar aqui onde eu coloquei a torre que eu coloquei para descer os cristais orgânico que deve ter mais de um milhão já de cristal orgânico armazenado quer ver porque eu fiz aquele esquema e aquele glitchzinho lá de mandar tudo para a mesma torre cadê acho que é por aqui ó aqui ó é aqui olha lá 799.800 isso aqui é muito bom eu tô trazendo sem parar cristal orgânico de lá tá mesmo que aqui já esteja entupido então faz toda a diferença para minha produção então já vou colocar aqui ó é 4 torres é química né tem que ser então vamos aqui na parte aqui ó tenho 23 químicas ou mega químicas na verdade né então vamos por aqui ó começar essa brincadeira vou pôr coladinho uma duas três e aqui ó 4 certo a receita vai ser a seguinte e vai ser a receita né eu vou fazer essa receita aqui ó essa aqui da parte do refino não não é essa aqui a produção da fibra tá da fibra biológica então vai ser essa receita aqui tem que começar por ela não tem jeito então copia-se essa receita tá eu tô dando nesse episódio aqui para vocês o caminho para não gargalar o seu leite game tá então você tem que passar por isso aqui para não gargalar o seu leite game tá tem que fazer esses processadores eu puxo para cá então vai entrar de volta aqui a fibra então tá todos aqui vai entrar de volta a fibra é certo fibra e vai sair daqui o cristal orgânico acho que uma esteira só para cada um vai dar viu dentro do do slot um né que é o slot que tá armazenando tudo então daqui para cá e daqui para cá e os demais a gente vai ver como é que vai ficar essa produção qualquer coisa eu ponho mais uma saída pronto tá feito aqui então o que que eu preciso agora como configurar a torre que recepciona isso aqui né que não tem configuração nenhuma então reparem que para fazer esse esquema não precisa de todos os lotes você só precisa de dois slots ó porque ele tá pegando do outro slot tá trazendo para esse aqui de cima tá então esses dois aqui eu posso livrar de novo então vou limpar esse aqui e vou limpar esse aqui e aí continua normal continua trabalhando da mesma forma que tava antes e aqui vai entrar para disponibilizar para gente a resina a bbc dela a resina não a fibra aqui ó fibra fica na parte química e aí já vai começar a entrar aqui vamos ver como é que ficou essa produção agora você tá dando conta bom 1200 por minuto em todos ó ó 1200 por minuto em todos então a disponibilização aqui tá ok certo e aí que que eu vou fazer agora eu vou fazer tirar essa torre daqui e já vou colocar aqui do lado já uma torre que vai disponibilizar essa fibra para gente então vou colocar a pequena mesmo tá vendo aqui porque aqui já é muito perto então um pouquinho para cá eu já consigo por aqui ó dessa forma já tá energizado isso aqui sai certo que eu ponho outro poste aqui do ladinho que não me atrapalha e para esse cara aqui eu vou fazer uma pedida de fibra e demanda e aí já começa a puxar põe os drones aqui para acelerar o processo e 100% certo e que que vai entrar de volta nele aqui o PBI só que o PBI aqui reparem numa coisa não é só a quantidade de que o que vai usar que são 12 é o tempo de produção também tá então é 12 por segundo eu nem faço ideia de quanto é que vai dar esse rate aí vai dar o que 400 por minuto deixa eu pôr uma torre aqui para gente ver 300 por não peraí minha conta é acho que é metade 200 por minuto não é é aqui indústria química acho que eu tô fazendo as contas mudança meio que de padaria aqui peraí vamos ver aqui é melhor testar aqui já é mais fácil aqui na parte do refino tem até um raio ali ó né que vai torrar fibra aqui agora né então aqui vai ser produzida a fibra então a gente vai puxar a fibra do meio para cá o PBI né vai voltar daqui para cá e para cá vai puxar a fibra certo e aí já começa a produção é isso mesmo 200 por minuto até que eu não tava tão errado assim não aí reparem que é uma esteira para abastecer da conta falar opa peraí aqui não coloquei aqui para voltar né o PBI aí ó a velocidade que vai entrar esse PBI aqui então é uma produção muito lenta e ela vai ser muito necessária daqui para frente porque além disso o PBI ele vai entrar na nossa receita que eu acho que eu nem pesquisei ainda tem que inclusive pesquisar aqui ó da parte da esfera de Dyson então esse cara aqui vamos ativar para fabricar as velas lá na receita da vela de novo bendito do processador e o PBI então toma já pesquisa aqui Marcelo ativar e aí tudo aqui da parte da esfera de Dyson precisa ser precisa ser pesquisado então eu preciso pesquisar esse aqui aqui para produzir os foguetes que vão montar os nós esse aqui para a gente produzir a parte do e dos fótons críticos né para poder manusear os fótons críticos esse aqui ó que é o a energia de transferência de energia para capturar esses fótons a gente precisa do Ray receiver e esse aqui o planetário é o ionisferionization é esse aqui que permite que você coloque as lentes no Ray receiver e você coloque o Ray receiver em qualquer lugar do planeta que ele vai capturar a energia da esfera de Dyson tá é no Vanilla se eu não me engano é necessário que o planeta tem atmosfera aqui no modo eu acho que não precisa tá no modo acho que foi removido essa necessidade então pega aqui essa daqui daí ou na atmosfera também pode ver que tem até no desenho dela ali você pode ver que ela captura da atmosfera dá para ver as bolinhas ali ó então toda a energia que a esfera de Dyson transmite ela fica presa na ionosfera do planeta e aí o Ray receiver consegue capturar isso utilizando a lente tá tem que ter a lente para fazer essa captura e aqui né para construir os ângulos da esfera de Dyson então aqui são várias pesquisas seguidas então vou fazer só a primeira ali já para ativar aqui embaixo esquece isso por enquanto né que esse aqui é o certificado de não ser um noob mais né no jogo então é um milhão de cada pesquisa tá então é uma pesquisa extremamente demorada se você tiver devagar aí na sua pesquisa mas porque eu tenho agora é o suficiente então essas pesquisas aqui são essenciais daqui para frente tá então minha pesquisa parou eu acho que eu já sei o que que foi quer ver é a minha parte da acho que a minha pesquisa azul quer ver aqui ó ela mesmo ela mesmo parou porque eu não tenho aqui aqui uma pedida de eu preciso de placas de circuito é isso que eu preciso aqui ó que não tá chegando então vamos puxar aqui é que eu tenho uma produção aqui ó mas olha o tanto de ferro que tem aqui essa produção aqui ela já tá parada porque eu não preciso mais que chegue placas de cobre nessa produção aqui que eu tenho uma produção específica de placas de circuito então eu posso só fazer uma demanda aqui ó construções aqui ó itens placa de circuito e demandar aqui ó aí eu tenho tudo aqui ó tá tranquilo tá vamos até aumentar aqui então para voltar a produzir é só eu espetar uma esteira daqui para cá com placas de circuito e ela vai morrer deixa eu subir um de altura aqui e ela morre peraí que o jogo me trolou aqui ela tem que puxar mais um para cá ainda aqui eu vou puxar para cá ó eu dou um pelezinho para cá e aí trago ela até aqui e daqui eu acho que dá para ir direto para cá pronto aí ó aí volta a produzir a azul é ela mesmo que tinha dado uma gargalada agora vamos voltar lá para o pbi que é o mais importante pronto retornamos vamos lá ó daquele tempo que eu tô fazendo tudo isso aqui ó até agora só tem 800 pbi aqui mas a gente observar aqui você vê que uma esteira só ela dá conta de abastecer tá vendo ela dá conta então ela consegue chegar ali 120 tranquilo então isso significa que uma dessa aqui ela consegue suprir ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze tá eu consigo colocar saídas de esteira para 12 produções dessa aqui então vou remover essa aqui que tá colada certo vou tirar ela daqui aqui vou tirar esse cara daqui também e isso pronto será que essa posição aqui tá boa acho que eu vou pior que eu já fiz a pedida para cá né tá mas vamos lá quantas eu tenho aqui dessas para produzir pb eu tenho 19 então tá tranquilo ó então essa aqui eu vou colocar com um espaço para cá então vai ser uma uma aqui aí duas três tá bom essa distância não essa distância ficou ruim tem que ser aqui ó e ficou colado ainda é mais um distância é aqui ó essa distância aqui então para ficar igualzinho vou puxar essa aqui um para trás ó aí ó aí vai colocar vou conseguir colocar nove produções com nove eu vou ter uma produção produção de mil e oitocentos não é isso mil e oitocentos por minuto e já é uma quantidade razoável né já dá para brincar com mil e oitocentos por minuto aí aqui vem para cá aqui vem para cá e aqui vem para cá e eu tenho uma produção agora de nove ó e aqui nós vamos fritar fibra agora essa é a receita copiei em todos pronto ó copiei em todos é para esse tipo de produção o ideal mesmo é que eu não fiz nesse save né você deveria ter feito que é o seguinte eu já tô com os borrifadores liberado então já consigo fazer mais para fazer o borrifador a gente usa também o tricolor hídrico férrico aqui acho que é esse o nome tá é usa ele também então a gente vai acabar utilizando ele de qualquer forma então se eu tiver uma grande produção desse cara aqui de qualquer maneira eu posso utilizar ele no para melhorar essa produção mais crítica né de processadores parte plástica e tudo mais né então a gente vai entrar nisso aqui logo mais também quando eu for fazer esse cara que eu já faço uma produção grande dele também e né o a o nanotubo de carbono que temos infinito né o nanotubo de carbono não precisa se preocupar que a produção dele tá absurda já nesse momento então esse aqui tá tranquilão o maior problema mesmo é esse aqui aí a gente pode fazer o proliferador né que é o nosso borrifadorzinho e vai melhorar a produção de tudo né então vai ajudar muito dá uma entrada com a fibra nesse pbi para esse pbi ser produzido aí numa escala melhorada mas por enquanto vamos só produzir o que a gente precisa aqui e aí eu vou plugar agora as esteiras para puxar o material então daqui para cá puxa a fibra puxou pelo meio puxou pelo meio e aí daqui para cá também puxa fibra certo e vamos colocar em todos esse aqui também puxa fibra e esses dois da ponta que eu deixo para lugar direto pronto terminei aqui já pluguei são oito né não são nove eu falei então é mil e seiscentos né a produção que vai ser aqui de pbi né são oito não são nove o nove é o do meio né do meio não conta e aí a produção vai ficar o seguinte olha eu fiz a pesquisa e caiu o ray receiver no chão deixa eu jogar fora aqui algumas coisas que eu não quero só tem que tomar cuidado para não deletar a coisa errada né jogar fora isso aqui isso aqui isso aqui porque quando eu terminei a pesquisa eu ganhei um ray receiver ó posso pegar ele aqui ó ai joguei fora ai mano falei ainda e apertei em cima do botão errado tá perdi o ray receiver ok não tem problema vou fabricar o meu próprio mas eu já podia ir adiantando alguma coisinha né apesar de eu estar num buraco negro né e a transmissão mas depois a gente entra nessa nessa parte vamos por enquanto estabilizar nossa produção plástica certo então tá tudo aqui já no outro esquema aí que eu preciso agora né já estão todos produzindo já tem pbi em todos então o que que eu vou fazer agora vou puxar uma esteira trazendo esse pbi para cá para dentro para cá e para cá certo e a mecânica das torres que que ela permite ela permite que se eu não me engano né eu posso tá errado aqui vamos ver vamos testar que eu atravesse esse material de um para outra de uma para outra então se eu colocar esse pbi aqui ele sai aqui também tá vendo ele tá entregando nessa torre aqui ela tá permitindo que passe para cá então isso faz com que a gente use as torres de produção para passar a produção da torre ao lado tá então posso simplesmente juntar essas daqui pelo meio assim ó e eu tenho tudo concentrado no lugar só lá ela permite que passe para lá e aí com essa aqui já essa aqui já tá feito aí e essa daqui o pbi dela também pode sair para cá não tem problema e para cá e o pbi dessa aqui também pode sair para cá e falar e aí todas vão estar fabricando e puxando tudo para o mesmo lugar essa aqui eu já coloquei também não só que eu não coloquei ainda mas eu posso colocar todas no mesmo local sem problema aqui ó aí ó pbi aqui pbi aqui acho que todas agora estão fabricando né deixa eu ver essa aqui não essa aqui tá travada ainda então eu posso pegar o pbi e jogar para cá pronto aí as oito estão trabalhando agora vamos ver como é que tá o reit aqui de ó como é que tá puxando aqui mas a velocidade que agora o pbi tá subindo agora a gente tem uma produção pelo menos é né satisfatória aí né não é o ideal ainda mas olha a diferença que já fez aqui então essa é a primeira fase agora vamos atrás do triclorídrico férrico lá o ferro triclorídrico acho que deve ser esse o nome mas não importa o nome o que importa é que precisamos dessa produção e aí eu vou fazer em algum outro lugar eu procuro um lugar aqui mais tranquilo fazer vou usar essa parte aqui mesmo vou estabelecer que os dois ficar meio perto do outro aqui deixa eu só levantar esse terreno pronto tá levantado esse cara aqui tá trazendo petróleo não preciso mais deixa eu jogar o material que tá aqui na minha mão para cá para essas torres aqui ó pronto isso aqui já era ó ó a produção dessa desse posto de petróleo aqui ó não faz mais sentido então joga tudo fora aqui essa esteira não existe mais aí já livrei o caminho aqui ó pronto tá liberado essa área aí aqui o que que eu vou fazer que eu pensar essa daqui ela tem todos ela tem todos os lotes já é configurados então vou aproveitar ela vamos copiar esse cara aqui usar agora e eu vou trocar aqui dois slots para manter é todo o ferro né o ferrugem ferrugem chamar de ferrugem toda ferrugem aqui então vou esse aqui ó essa é a receita que eu preciso então o primeiro e o segundo slot vai ser ferrugem né e os demais mais vai ser as demandas né que é o ácido hidroclor hídrico é as chapas de ferro que fica aqui nos itens e por último o oxigênio perfeito sai daí aí oxigênio que tá aqui também e vamos disponibilizar essa produção dá para pôr aqui talvez um pouquinho mais para cá para não atrapalhar ali aqui dessa forma e aí vamos configurar aqui ó aqui ela vai suprir tanto remoto quanto local certo e aqui ela vai demandar localmente o ácido clorhídrico e demandar também não tem problema vai demandar aqui também o ferro deixa eu colocar aqui umas os drones e energizar esse cara né pronto e oxigênio também demanda já estão indo buscar o ferro oxigênio a tá já tem aqui é porque tem que era o máximo possível aqui o ácido eu tenho ele só não tá disponível em torres eu preciso disponibilizar ele lá então vamos disponibilizar ele peraí e ó esse aqui é a minha produção de de nanotubo como é que tá os buffer de nanotubo tá tudo no talo tem nanotubo aqui então nanotubo não é problema tá o problema mesmo é a ferrugem ali aqui deixa eu ver aqui ó achei não só tenho bastante como tá entupido né tava entupindo aqui a produção lá já tava até parando aqui dentro do dos baús porque não tinha para onde sair então chegou a hora de gastar esse cara aí pegar aqui vou puxar uma esteira vou disponibilizar tem 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 slot aqui disponível tem então aqui a química ácido hidroclor hídrico suprimentos e vamos puxar daqui para cá certo talvez vou puxar até mais um dá para puxar daqui um pior que aqui eu não consigo puxar pela lateralzinha né mas eu consigo fazer isso aqui ó pronto aí resolve meu problema aí ó beleza então já disponibilizei o ácido também vambora nossa pior que eu tava do lado da produção dele aqui ó é aqui ó a produção dele eu tô demandando ele aqui ó daria para puxar até uma esteira mas ela vai atrapalhar minhas outras produções certo e aqui nós vamos trabalhar com a mesma ideia desse cara aqui só que a demanda vai ser tripla né tá vou fazer manual aqui tem problema não é a mesma coisa a indústria química é esse cara aqui ó mega química dá um de distância são três lotes de entrada então aqui já é um problema que eu não consigo fazer o que eu fiz lá porque são três entradas e e uma saída bom então vou colocar por enquanto eu vou fazer com 44 hoje é coisa para caramba 14 é muita coisa já porque a produção aqui é rápida ainda não é igual a outra lá então vou colocar quatro torres aqui vamos ver se vai aguentar essa demanda né também tem esse detalhe aí vou até dar um espacinho a mais assim ó e aí é que vamos para produção do aqui ó ferruxa é esse cara aqui inclusive vai bastante ácido né na produção acho que vai 12 ali eu não prestei atenção mas acho que é 12 é que eu já vejo só colar as receitas vamos ver aqui e ainda tem uma saída de água né nessa brincadeira aqui que não é um problema né não é um problema temos aí armazenadores quase que infinitos né vamos puxar aqui todas as receitas necessárias aqui então pelo meio posso puxar o ácido né isso aqui vai melhorar muito quando eu tiver é é a pesquisa de tá de já sair de dentro das torres empilhado né então eu consigo resolver esse problema quando eu tiver a pesquisa por enquanto já vai dando conta aqui ó tá lá produzindo ó então ele produz é 80 de de ferro triclorídrico e 120 de água então a gente tem que começar a dispensar essa água mas primeiro vamos focar aqui eu coloquei para voltar para cá mas como é que eu vou voltar para para cá se eu tô usando os três slots de saída vou ter que mudar vou ter que mandar isso aqui para outra torre então eu cancelo esse daqui ó eu quero manter desse jeito aqui fazendo os demais bom então todos os lotes aqui já estão cheios né já era esperado já que eu teria todos esses materiais disponíveis então aqui tá tranquilo e aí que eu preciso agora eu preciso levar é o material que tá aqui aqui para outra torre né E aí a minha ideia era levar para mim mas eu esqueci que são três slots de entrada então eu vou copiar de novo esse cara aqui certo vou usar ele agora e aí eu vou colocar aqui dois slots de ferrugem e dois slots para água certo e o último slot pode deixar de colocar aqui dá aqui dá beleza e aqui eu vou disponibilizar supplies tudo supply aqui colocar as torres aqui dentro os drones tudo certinho e tá pode ficar aí com não tem problema não com um arp vai me atrapalhar energizar o bicho e aqui agora a gente pode fazer aquele esquema de passar as produções uma por dentro da outra então eu posso fazer isso aqui ó dividir né as produções daqui para cá e daqui eu já puxo a gotinha de ferrugem certo e aí passa a mesma coisa do outro lado também que aí eu vou balanceando né balanceio a carga ou então eu posso puxar a água direto né então posso puxar a o ferro por um lado e a água pelo outro e aqui ó dessa forma e aí a água vai embora e aí não trava mais a produção e tá saindo água por um lado e ferro pelo outro vamos ver ó a gente vai conseguir ter uma ideia de como é que tá a situação clicando no último aqui ó reparem que a água ela meio que tá dando uma segurada na produção só que a saída de ferro tá ok então se eu tirar mais uma esteira com água aí vai parar de dar essas coisas piscadas aqui ó tá piscando porque tá armazenando água demais ou então não tá chegando a quantidade suficiente de de ácido não acho que é o ácido parece o ácido que eu como eu disse né isso vai ser resolvido depois que eu tiver a pesquisa então por enquanto já começar a armazenar aqui o e o ferro já é mais que o suficiente né e a água também vai ser armazenada aqui vamos ver se vai funcionar o esquema de armazenar infinitamente aqui é só para garantir vou puxar mais uma de água né como ela produz aí acho que é cinquenta por cento mais né puxa daqui e puxa daqui e também acho que não adianta muito que essa esteira aqui tá cheia né né eu acho que eu puxei errado acho que eu tenho que puxar outra esteira de água daqui ó faz sentido puxar lá de trás aqui ó mais uma de água aqui vamos ver agora ó agora foi agora foi agora deu conta acho que eu nem preciso dessa e nem dessa ó que legal esqueci de puxar o ferro dessa aqui né é muito bom pera aí por essa daqui eu preciso do ferro nessa aqui ó detalhezinho e a água da outra né aí e dessa aqui eu esqueci de puxar água tá travado tudo aqui pô o mais importante eu não fiz aí vamos ver se agora trava e deixa estabelecer aqui de novo é não tá dando conta não é porque eu vou ter que puxar mais uma de caramba achei que ia dar mas não deu não mano tem que puxar mais uma de ferro aqui ó estranho né porque desse lado deu bom perfeito já temos aí né o ferro eu vou quero ver se quando encher aqui se vai funcionar esse esquema de armazenar infinitamente na toa eu vou ver se funcionar tá bonito aqui tá ok tá já temos os dois produtos principais aí para a produção desse cara aqui ó esse cara aqui que é feito no circuito etcher né ou então na torre nessa torre aqui ó na Mega precisa assembler né que eu tenho oito dela aqui já no momento vou aguardar para ver se a água que vai acumular tudo no mesmo slot ou não eu acho que não acho que não funciona porque aqui eu tô entrando com um com drones a com esteira desculpa e só funciona quando é com drone eu acho bom mas vamos ver porque acho que vai entrar no próximo slot depois que encher o primeiro é realmente ele vai próximo slot mas não tem aquela troca do drone da própria torre ó não tá acontecendo mas tudo bem o importante é que tem o material armazenado e agora com esses dois materiais prontos e eu posso ir direto para esse aqui ó que é o substrato biológico que aí a gente pula toda essa produção anterior aqui e o vermelho high power e sei aqui o o o ci de alta alta tensão né ele tá aqui atrás eu tenho bastante ali ó o tanto que eu tenho aqui ele já tá disponibilizado em torre inclusive bichão tá aqui ó já tá no esquema e olha o buffer dele aqui como é que tá então também tá bem tranquilo por essa parte e aí vamos fazer uma demanda agora que pode ser a produção tá logo ali isso aqui é o que hidrogênio né eu preciso ainda que esse hidrogênio chegue lá preciso que esse aqui tá indo para pesquisa vermelha eu acho ó falar nisso todas as pesquisas foram feitas vamos agora para continuar na esfera de daísson aqui ó aqui ó todas as pesquisas já na sequência da esfera de daísson pode gastar esse material a velocidade que tá passando aqui o etileno é esteira mk1 ainda essa aqui mas aqui nem precisa mais não isso aqui é ridículo isso aqui tá aqui pode vazar daqui porque isso aqui vem daquela produção inicial lá de etileno que eu fiz aqui atrás eu deixei aonde que foi aqui ó vem daqui dessa produção aqui esse aqui já não faz mais nada que já não faz mais nada pronto resolvido senti que o jogo deu uma deu uma queda aqui mas não caiu os fps tá estranho tá tipo a impressão minha foi logo quando eu comecei a pesquisa que fez isso certo e vamos estabelecer aqui agora essa área aqui ó e aí para não gastar muito espaço de produção isso aqui também não preciso mais isso aqui na verdade eu vou tirar e vou usar essa torre aqui mesmo tá cancela esse petróleo aqui pode cancelar eu posso aplicar talvez aqui né o glitch nessa torre aqui para ela armazenar infinitamente mas aí a produção também fica lá infinitamente então acho que não vale a pena não tirar isso aqui jogar esse esse cara aqui aqui para dentro do chão aí ó pronto para ele não atrapalhar pegar mais um pouco de terreno aqui certo e vamos lá preciso agora aqui das Mega Precise Assembler e aí a gente vai fazer vai trabalhar no mesmo esquema quatro de cada lado quando chegar a parte dos borrifadores a gente muda o layout né que aí seria o layout definitivo já com borrifadores eu tô deixando sempre um espaço na frente para se caso eu precisar tirar mais de um produto né que no caso vai ser isso aqui agora então coloco ela aqui para dar energia esse cara aqui vai produzir essa receita aqui coisa linda agora vai ter processador nessa bagaça quero só ver Olá tudo aqui certo aqui vai pedir vai entrar na verdade né processador processadores vão ser armazenado em forma de suprimento certo e aí ele vai pedir o que substrato vermelho e o CI vermelho então pede-se aqui substrato vermelho na demanda acho que eu não coloquei supply né lá vou colocar já e o CI na demanda o CI já tá vindo eu só mudar aqui o substrato ou eu não fabriquei não peraí essa receita aqui é para fabricar o substrato né eu não fiz ele ainda bom aqui eu posso manter que eu vou usar isso aqui ainda a outra receita eu pulei aqui ó pulei um passo aqui que eu tenho que fazer esse cara aqui primeiro então eu vou usar essa área aqui ao lado ainda isso aqui também não existe mais ó eu acho que eu vou usar esse cara aqui aproveitar que ele já tá aqui no ponto fazer a mesma coisa que eu fiz ali joga ele para baixo do solo 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 aí aqui sobrou quatro putz deu certinho então mesma coisa aqui ó um poxa o jogo tá me trolando aqui um dois três e quatro lembrando que essa daqui né acabou meus precisar sempre mas como eu vou dar uma tunada aí na produção de processadores né vai fazer com que eu comece a produzir essas torres aqui em larga escala ela é um pouco demorada mas pelo menos vai estar incessante a produção delas depois que eu fizer essa produção aqui de processadores alternativa e aqui eu vou pedir o PBI não a fabricação aqui vai ser do substrato certo e aí eu vou pedir nessa torre aqui tava cheio de petróleo aqui deixa eu tentar levar esse petróleo aqui para outro lugar que era aqui mesmo né aqui ó não é aqui é aqui ó pronto certinho agora eu posso cancelar isso aqui e aí ele vai pedir PBI e vai pedir terrugem pode demandar coloca drone 100% já começou a fazer uma pedida de material e aqui esquemão de sempre né uma saída pelo meio do material que eu vou fabricar que eu não setei aqui só tem só em um certo e faltou uma energia aqui agora sim uma entrada aqui que vai voltar ao substrato e aí tem uma saída aqui que tá me atrapalhando aí pronto essa é a parte que eu falo para vocês que não adianta muito ficar se importando com o rei de produção no jogo porque mano não tem jeito uma hora é dependendo da pesquisa que você tiver no momento que você tiver no jogo você vai ter que estar sempre mudando a sua produção e aí você lá do começo lá você já quer ficar no rei de perfeito você só vai ficar perdendo tempo porque logo mais você vai acabar você vai trocar por uma produção alternativa e assim vai aí você vai fazer uma pesquisa que vai mudar o seu preço de produção e aí eu acho que na minha opinião não vale a pena ficar se importando com um rei de produção no da esse filho programa por esse por esse motivo então aqui vai entrar pb e e aqui vai entrar o ferro e aí já iniciou-se a produção e aqui tem que colocar aqui substrato vermelho em um suprimento e ele já vai começar a ser carregado para lá depois quando tiver a demanda que no caso é aqui né E aí já tá indo já tá rolando uma demanda vamos continuar agora aqui a produção e pronto e temos aí nossa produção enfim né do substrato biológico aí o vermelhão certo e aí quando ele se junta aqui com o CI vermelho que já tá aqui também já tem 1500 aqui ó e aí aqui a gente aplica o mesmo macete agora tá aqui vai sair processador torando né produção muito grande de processadores aqui agora em cada produção quatro processadores é só tirar esse negócio aqui aí o processador aqui e processador aqui e aí puxa daqui substrato para você e ser vermelho para você e começa a ser a produção absurda de processadores enfim eu finalizar o resto aqui pronto agora sim temos aí a nossa mega produção de processadores suprindo né já em suprir eu não preciso acredito que eu não preciso no momento nem fazer nenhum tipo de buffer aqui tá essa produção aqui que eu fiz nesse episódio inteiro que eu peguei lá desde o início é para mostrar para vocês o quanto é importante focar nos processadores quando chega nesse momento do jogo que é o momento de você produzir as suas mega fábricas o momento de você produzir é fabricar as suas velas aqui ó porque vela vai processador e PBI também então eu trouxe comecei lá no episódio passado falando assim gente esse cristal orgânico é importante e aí agora com o cristal orgânico a gente desencadeou toda essa mega produção de processadores que nós temos aqui agora em grandíssima quantidade já com lei 10k aqui ó então todo aquele problema que eu tava tendo com processador antigamente acabou de ser anulado tá eu até posso manter as outras produções lá não tem problema tá vai ajudar o que a bunda não prejudica né já diz o ditado mas o mais importante é ter essa mega produção de processadores para agora a gente ficar tranquilão e poder desenvolver muito de boa daqui para frente beleza espero que tenha curtido a gente se vê no próximo Episódio valeu falou oi 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 oi